Toda vez que nós estamos, de alguma forma, elaborando alguma coisa, que foi a palavra que ela, no fundo, queria mostrar, nós estamos fazendo uso do nosso neocórtex. E como nós vimos aqui, o nosso neocórtex é justamente a parte nossa que, dentro das nossas feridas, está desconectada. Então, a primeira coisa que é desconectada é o neocórtex. É ele que não pode ser utilizado. Porque, se ele for utilizado, a verdade vai surgir. E, se a verdade surgir, eu vou estar exposto. A minha criança, a minha ferida vai estar exposta. Então, o mecanismo serotoninérgico faz com que a porta fique fechada, com que o portal fique fechado. Então, como esse exercício que eu quero propor para vocês, nós usávamos muito na nossa formação lá do Patrick, e, naquela época, nós não tínhamos todos os recursos que a gente tem hoje. Naquela época, nós usávamos... Era um trabalho feito a duas pessoas. Eram feitos duplas. E uma pessoa falava sobre o problema. Mas ela falava sobre o problema não para descrever o problema. Ela falava sobre as sensações que ela tinha sobre o problema. Então, a outra pessoa era só a escriba. Ela ia só escrevendo no papel o que viesse escrito, ela ia colocando ali no papel. E, no final, então, a pessoa que falou ia ler aquilo que ela disse para ela mesma. Então, qual é a história ali? Lembrem, o inconsciente quer se manter inconsciente. Toda vez que eu vou para o meu lugar de jogar para fora, algumas coisas que estão inconscientes acabam escapando. Por quê? Porque essa porta é fechada para diminuir o barulho. Mas o barulho existe. O barulho não sumiu. O barulho está lá. Então, quando essa pessoa começa a externar essas emoções, ela vai externar com o quê? Com a fala. E a outra pessoa vai escrever. Então, a fala faz uso do neocórtex. Lembrem, nós só falamos porque nós temos neocórtex. Os outros animais não têm a capacidade da fala. Então, a fala é controlada pelo nosso lóbulo frontal do neocórtex. E, portanto, essa capacidade nossa pode ser utilizada para nos ajudar a entender mais sobre nós mesmos. Hoje, esse mesmo exercício fica muito mais fácil de ser feito. Você com você mesmo. Fica muito simples. Pega um celular, liga no WhatsApp ou no gravador e escolhe um problema para ser analisado e começa a falar sobre as emoções daquele problema. Eu me sinto assim, eu me sinto assado. Isso me causa essa sensação corporal. Aconteceu tal coisa ontem que me levou a esse sentimento. Eu me senti com muita raiva. Eu me senti muito exposto. E tudo isso vai ficando gravado no gravador. Esquece aquilo por um dia, esquece aquilo por dois dias. Depois volta no gravador e ouve. Ouve aquilo que foi gravado com o ouvido de quem quer entender o que está por trás das palavras. É que esse trabalho que eu falei para vocês, né? Qual será o motivo? Qual é o propósito? O que essa dor me traz? De onde ela vem? O que ela quer me comunicar? O que eu posso me transformar em uma pessoa melhor através dela? E nessas horas, então, eu vou para o meu lado do aprendizado. Eu sou capaz de apostar com vocês que vocês não vão sair de um exercício desse sem um ganho pequenininho que seja. Porque é impossível. Vocês vão ver que vai sobrar muitos ganhos. Ou seja, muitas coisas vão passar pela porta fechada. Muita coisa do ruído vai escapar pela porta fechada. Muita coisa do ruído vai escapar pela porta fechada. Muita coisa do ruído vai escapar pela porta fechada. E aí